É fundamental, porque os jovens têm uma oportunidade de receber o conhecimento, a própria inserção aqui nas Olimpíadas, eles são coordenadores de um grupo de jovens que são voluntários, onde tem voluntários do Brasil, do mundo todo. Isso oferece para eles uma oportunidade de conhecimento transcultural. É algo extraordinário e os jovens deverão permanecer no curso até o final do ano. O Programa Jovem Aprendiz do Desporto tem o objetivo dos cases que serão produzidos aqui no Rio de Janeiro. Nós deveremos estender para as outras unidades da federação para que seja um programa permanente.